Oi, gente! Bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus! Gente, o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o qual o motivo que eu vou ter que passar por mais uma cirurgia. Há quase um ano, acho que não tem nem um ano ainda, eu já fiz uma cirurgia pra poder fazer a retirada do útero, que eu tava com NIC2, é um tipo de, acho que câncer, entendeu? É NIC2, tem um NIC1, NIC2, NIC3. Aí eu fiz a retirada do útero e operei os dois ovários também pra tirar os policísticos. E de lá pra cá eu vim fazendo acompanhamento a cada seis meses, entendeu? Só que eu nem esperei que completar seis meses. Foi, esperei seis meses, fiz a primeira consulta e de lá pra cá, dois meses, três meses, sempre eu tô voltando lá no hospital porque sempre tem algum probleminha. Eu sou diabética, entendeu? Aí ataca os rins, eu fico muito tempo sentada e aí sempre eu tô indo lá, porque sempre tá com algum problema. E nenhuma dessas consultas, foi a última que eu fiz agora, entendeu? Não, antes dessa última agora. Eu tive infecção de urina por conta dos rins. Aí a médica falou assim, que achava que eu tava com cálculo renal. Aí ela passou uns remédios pros rins, entendeu? Se caso não melhorasse, era pra voltar de novo. Aí eu tomei, pelo menos o problema da infecção de urina resolveu. O remédio era caro, mas era muito bom. Eu tomei e ela falou, não lembro não, mas era muito bom mesmo. Tomei e melhorou. Só que a dorzinha até hoje persiste. Do lado esquerdo, continuava doendo. Aí, vocês viram agora que eu fui pegar uma receita pra poder vacinar, a médica que me acompanha perguntou se tinha melhorado. Eu falei que não tinha melhorado ainda a dor. Aí ela sugeriu fazer novos exames, inclusive um ultrassom. E nessa ultrassom, entendeu? Que era uma ultravaginal. Ela viu que eu tô com nódulo. Porque eu já tinha operado o ovário. E deu um nódulo de 4,7 cm. O nódulo é benigno. Dá pra fazer cirurgia, entendeu? Tanto é que ela já pediu novos exames pra marcar a cirurgia. Porque vai ter que fazer a retirada do ovário do lado esquerdo. Porque quando eu tirei útero, o médico não quis tirar os ovários. Só tirou os policísticos que estavam. E deixou os dois ovários. Ele operou os dois ovários também. Só que deixou, porque dizia que era novo. Que se eu tirasse, ia entrar na menopausa no outro dia, entendeu? Então ele preferiu deixar. Só que agora eu vou ter que fazer a retirada de um deles. Porque não tem mais como aproveitar nada, entendeu? O mioma não, é o nódulo. Tava muito grande, entendeu? Pelo tamanho do ovário, a médica mediu lá. Diz que tá muito grande e não pode ficar, entendeu? Porque senão pode se tornar uma coisa mais séria. Por enquanto ela é benigna, não dá pra tirar, entendeu? Não vou precisar de fazer o tratamento mais aprofundado. Só fazer a retirada dele e tá tudo bem. Aí ela pediu pra fazer novos exames. Quando for semana que vem, eu vou ter que viajar pra marcar uma cirurgia. Aí eu não sei quando é que vai dar pra operar, entendeu? Mas quanto mais breve, melhor. Porque essa coisa incomoda. Fica... não dói demais, dá conta. Mas fica aquela dorzinha chata que não passa de jeito nenhum. Quando você aperta, dói. Quando você pega um peso, dói, entendeu? Então, é inconveniente. Então, é por isso que eu vou ter que fazer uma nova cirurgia. E se Deus quiser, eu espero que seja a última. Porque senão só tá arrancando pedaço. Eu já tirei a vesícula, porque deu pedra na vesícula. Deu 214 pedra na vesícula. Eu tirei a vesícula. Aí depois eu tirei o útero. E agora eu vou ter que tirar mais um ovário esquerdo. Eu falei. Vou arrancando pedaço. Não arrancando o coração. O resto pode tirar. Não tem problema não, entendeu? Se for pra ficar bom... Mas graças a Deus eu tô tranquila, entendeu? No primeiro dia assim, a gente leva aquele susto, entendeu? Porque você não tá esperando, né? Mas graças a Deus tá tudo bem, entendeu? Eu sou super tranquila. Tipo assim, eu não me abalo facilmente. Porque eu já passei por tanta coisa, entendeu? Então, uma coisa a mais, uma coisa a menos, pra mim não vai ser... Muita diferença. Eu acho chato porque eu não vou poder trabalhar, né? Mas mesmo assim, eu vou ficar aqui na casa do meu pai e minha menina vai ficar aqui pra mim. A Sarinha fica aqui pra me ajudar, entendeu? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Tô super tranquila. Aí, tipo assim, até eu fazer a cirurgia, eu tô tomando alguns medicamentos que é só pra aliviar a dor, entendeu? Porque parece assim, quando você não sabe da doença, não dói não. Mas a partir do momento que você descobre que tá com ela, parece que aí tudo peteca. Mas tá bom, graças a Deus. De vez em quando eu tomo só alguns analgésicos, entendeu? Quando começa, tipo, que latejar, entendeu? Aí eu tomo alguns, dá uma melhoradinha até o dia de operar, se Deus quiser. Mas eu vim só pra falar isso pra vocês, entendeu? E eu falo direto pros meninos. Se cuida, entendeu? Inclusive eu tenho que fazer uma mamografia também. Se cuida enquanto pode. Eu só fui no metro porque meus pés estavam inchando. E porque eu tava com dor as costas e achava que era os rins. Porque senão não tinha ido, entendeu? A gente só vai quando tá sentindo dor, né? Porque do contrário não vai, né? Então, gente, vocês aqui que me acompanham no canal, que é mulher, entendeu? Faça seus exames a cada seis meses, a cada um ano, a cada dois anos. Exame de rotina. Aí fica com aquele preconceito. Eu que vou lá me mostrar, entendeu? Gente, ou você cuida agora, entendeu? Ou então você vai ter que cuidar depois e vai ter que mostrar do mesmo jeito. Porque tem muita mulher que fala que não vai porque não quer se expor, entendeu? De um jeito ou do outro, ou sendo mais tarde, entendeu? Você vai ter que precisar de fazer seus exames. Então, faça agora, entendeu? Se previna, não custa nada, entendeu? Porque talvez se eu tivesse cuidado bem antes, eu não teria que estar passando por tudo isso, né? Mas fazer o quê? O relaxo foi meu. Mas tá bom, graças a Deus. Eu vou fazer e se Deus quiser, logo, logo eu vou ficar boa, entendeu? E eu vou... Sempre tá falando pra vocês, tá? Quando eu for pegar os exames, o dia que eu for marcar, eu conto mais detalhes pra vocês de como que vai ficar, entendeu? Mas graças a Deus tá tudo bem, entendeu? Tô super tranquila. Hoje eu tô aqui na loja, hoje é domingo. Eu vou terminar esse vídeo aqui, eu faço outro pra vocês, pra não ficar muito longo, porque eu vou dar uma faxinona aqui na loja hoje. Porque eu tenho de repor mercadoria que eu vim de ontem, tenho de repor alguns, entendeu? Vou lavar meu vidro, que meu vidro da porta tá todo sujo. Lavar tapete. Ixi, lavar a loja. E tem muita coisa pra fazer ainda. Gente, mas esse vídeo era pequenininho. Era só pra mostrar pra vocês, entendeu? Que me acompanham, eu acho que tem todo o direito de saber. Porque se caso eu chegar, não vou fazer vídeo pra vocês, entendeu? Vocês vão ficar perguntando por que motivo, entendeu? Mas se Deus quiser, eu vou fazer sim, entendeu? Só se o dia que eu tiver operado, que eu não tiver dando conta, entendeu? Mas eu aviso antes. Mas se Deus quiser, eu vou continuar fazendo o vídeo sim, entendeu? A loja vai continuar funcionando, se Deus quiser, entendeu? Até no dia de eu viajar, né? Porque aí não tem ninguém pra ficar pra mim. E aí eu tenho de fechar a loja aqui. Mas tá tudo bem, graças a Deus, tá? Gente, se inscreva no canal, eu peço a vocês, entendeu? Me dê uma forcinha aí. Ah, e ore por mim também, tá? Porque eu tô precisando de muita oração. Deixa seu like aí pra compartilhar também, tá? E força e fé, entendeu? Porque eu acho que quando a gente tem fé em Deus, entendeu? Nada abala, nada não põe pra baixo, entendeu? Graças a Deus, eu sou... Tipo assim, eu sou muito confiante. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Gente, é isso aí. Um beijão pra todo mundo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Deixa seu like e compartilha o vídeo. E aíとか, se inscreva no canal... E aí ou se inscreva no canal, né? E aí fuera, depois, eu22 hot nada... Diaz, você dá pra lá E aí?